Agora, meus anjos, tem coisa que não tem jeito de esconder mesmo, Faelzinho. Isso aí que o goleiro Everson, na foto do Marcos Botelho, encontrou no gramado do Mineirão. Olha o tamanho da porca, meninos! No gramado do Mineirão. A gente tem ali a referência da luva, né, Isabel Guimarães? E já que vão fazer palco, vão montar e desmontar todo tipo de evento ali, tem que fazer um tipo de vistoria mais rigorosa no gramado. Principalmente na região do goleiro ali, cara. Onde o goleiro se joga no chão, raspando a cabeça do chão realmente ali. Tem que ter uma vistoria. O Everson saiu indignado realmente, falando até da possibilidade de jogar em outros estádios. Teve um outro jogador que reclamou com o Thiago Reis, que é o cara que mais trabalha na imprensa mineira. Que estava afundando o pé ali no gramado do Mineirão. Já que vai fazer show, deixa em condição, quando tiver futebol, de ter uma partida de futebol ali. Principalmente para não atrapalhar os atletas, para não causar uma lesão, para não causar problema nenhum para os atletas. Não só isso, né? O Atlético não foi multado também pela Comebol? Foi multado pela Comebol. Por causa do estado do gramado? 10 mil dólares, Pedrinho, é isso? 10 mil dólares. 10 mil dólares por conta do gramado. Eu fui no portal Aé, no Fala Aé, do Lauro Lopes, e lá eu falei um pouco sobre essa condição da CPI da Minas Arena. Aí o pessoal veio falando assim, ó, você quer que o Mineirão caia no corpo, cruzeiro, que não sei o que e tudo mais. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Cruzeiro é uma empresa, certo? Se hoje a Minas Arena sai do Mineirão, o Cruzeiro tem que entrar numa licitação para conseguir administrar o Mineirão. Não é fácil assim. Certo? Quando a gente pede uma CPI, a gente pede a averiguação, a gente pede exatamente por causa disso aí, ó. Por causa dessas coisas que estão acontecendo. Não tem somente clubismo na parada, não. É óbvio que eu quero que o Cruzeiro seja favorecido. Sou cruzeirense, gente. É evidente que eu quero. Isso é claro. Não deixa isso escondido para ninguém, não. Mas quando acontecem essas coisas aí, meu amigo, a Minas Arena mostra o quão irresponsável ela é na administração do estádio. Por exemplo, o Cruzeiro tem o segundo jogo no Mineirão, né? Possivelmente no Mineirão. Da Copa do Brasil. E aí tinha um evento, no final de semana, tem um evento que seria na Esplanada do Mineirão. O que aconteceu? Jogaram para o gramado do Mineirão. Isso não é birra? Isso não é uma pirraça que a Minas Arena está fazendo, gente? Vocês me ajudem aí, gente. O Mineirão, o gramado tem que ser impecável. E já teve gente que falou comigo assim, ó. Não, a tecnologia do gramado tem condições de ter show e ter jogo de futebol lá. Não existe tecnologia para grama que recupere grama nesse tempo hábil, gente. Não tem. Não tem como. Não existe. O pessoal argumenta. O Lime, eu acho, Skank e o outro... O pessoal fala assim. Eu queria só, porque nós estamos falando da Minas Arena, a gente procurou a assessoria de comunicação do Mineirão. E a resposta que nós tivemos é, não vai ter nota, mas de um dos assessores, não vai ter nota sobre esse episódio. O que ele falou para o nosso produtor é, mas te digo, no final de semana, depois da festa do título, 300 pessoas pisotearam o gramado, é o que eu tenho a dizer. Então, não vai ter nota, mas também teve um argumento da festa no final de semana. Não, não foi só isso. Não mete essa que não foi só isso, não. Nossa, Santana, Gustavo Limpo, eu tenho nada contra ter show e contra os artistas. Eles não têm culpa. O artista não tem culpa. Você não precisa ir na rede social do artista e xingar ele. Ele não tem culpa disso. Ele foi contratado para fazer um show. A culpa, meu amigo, é de quem administra, que não sabe colocar, de repente, pelo menos dentro de um tempo hábil, aquilo que é necessário para o gramado se recuperar. E acontece isso aí. Mas todo mundo acha que é clubismo, é para o Cruzeiro ser favorecido. Quero sim que seja. Sou cruzeirense, é óbvio que eu quero, gente. Mas você acha que realmente não precisa de uma fiscalização, uma observação maior sobre isso? Você acha que não? Pois é. Vamos ouvir o Hulk, Fael, que aí você comenta mais sobre o assunto. Está ruim, não. Está muito ruim mesmo. Mas não podemos se apegar nisso. Já pegamos campos piores. A gente sabe que está tendo muito evento aqui no Mineirão e acaba dificultando muito para que tenha manutenção do gramado. Infelizmente, vamos encontrar esse gramado assim. Sabe lá desde até quando, né? Estamos na expectativa de ter nossa arena já pronta para ter um campo bom para jogar também. E o mais importante agora é focar, jogar por jogo. Você imagina se Cruzeiro e Atlético estivessem jogando todas as suas partidas no Mineirão. O gramado estaria ainda mais desgastado, a situação seria ainda pior. Acho que o Cruzeiro fez algum jogo no Mineirão esse ano? Nada, nenhum. Nenhum. Então está só o Atlético e a gente está questionando. O Atlético fez vários jogos de independência. E a gente está questionando a situação do gramado. Não foi porque teve 300 pessoas comemorando o título. Não foi por isso, gente. É porque realmente hoje não é um foco futebol. E uma pessoa até me falou, dá muito mais dinheiro fazer evento lá. E se a Minas Arena perde, o que não vai acontecer numa CPI, no outro dia tem outra licitação. E a Minas Arena vai ganhar de novo a licitação. Tem é que ver. Vai fazer o show? Que crie um método de recuperação desse gramado. Que deixe um Mineirão como ele merece. Que Belo Horizonte merece. E aí depois que o Atlético tiver a casa dele, o Revoar... Sabe qual é o método, Fael? Tempo, tempo. Você tem um show agora. Dá o tempo para o gramado se recuperar. Você vai ter o jogo de futebol. Você tem que ter planejamento e tempo. Não adianta você colocar um show na quinta-feira, outro no domingo, outro na sexta. Outro no domingo de novo e por aí vai, etc e tal. Tanto é que tanto palco desmontado e montado acabou achando uma porca. De qual porca é esse show? Que é do Lão Santana, do Gustavo Lima? Será que é do Metallica no ano passado? Repito. Tem nada contra ter show lá e nada contra os artistas. Tem que ter mesmo. É movimento cultural, gente. É cultura chegando para a gente. Por mais que você não goste do Gustavo Lima ou do Lão Santana, ou de repente você não gosta do Metallica. É cultura. Cada um tem a sua cultura nesse ponto. Mas é necessário que você possa ter um planejamento melhor para poder observar esse gramado. Porque o Mineirão é um estádio de futebol. Não é uma casa de show apenas, não.